As autoridades da França colocaram em alerta 4 mil militares que poderão ser mobilizados juntamente com os 3 mil que já patrulham as ruas depois de ativar o nível de alerta mais alto devido ao risco de atentado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro francês Gabriel Atal, que durante uma visita a uma das principais estações ferroviárias de Paris, Saint-Lazare, afirmou que, abre aspas, meios excepcionais serão implantados em todo o território, fecha aspas. O premier explicou, tal como o presidente Emmanuel Macron já havia antecipado horas antes, que o braço do Estado Islâmico, que assumiu a responsabilidade pelo ataque de Moscou na última sexta-feira, no qual morreram ao menos 137 pessoas, também tentou atuar na França e em outros países europeus como a Alemanha.